Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera-tel. Opa, beleza, meus amigos? Agradecida a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo esse trabalho. Agradecida ao nosso anjo que nos auxilia. Agradecida a vocês que estão sempre junto com a gente aqui, né, nos dando a maior força. Que Deus vos abençoe. Meus amigos, fomos convidados para fazer uma investigação nesse local. Porque tem relatos aqui de assombração. Diz que essa casa aqui é assombrada. Ela não tá inteira, mas já derrubaram bastante ela aí, né, amor? Dá pra ver mais ou menos ela aí. E ela tá no meio do mato. E a gente não queria chegar aqui à noite, mas tá começando a escurecer já, né, amor? Mas a gente já tá aqui, temos que fazer o nosso trabalho, né? Eles contaram pra gente, assim, que morava uma mulher aqui com a filha, né, E ela casou novamente, porque ela era mãe solteira, né, uma mulher muito trabalhadeira e tinha a filha dela. E ela resolveu se casar e arrumou um pai pra filha, né, porque diz que o homem era muito bom, muito bom pra filha dela. E a menina gostava demais, demais dele, né? Ela, quando casou, a menina era pequena. Eles não sabem dizer pra gente a idade correta de quando ela casou com esse rapaz. Eles viveram alguns anos aí, a menina cresceu, né? Mas a menina sempre apegada a esse, o marido dela, que era o padraço, né, da menina, porque ele era muito, muito bom pra ela mesmo. E só que ele ficou doente e veio a falecer, né, e ela ajudou a cuidar. A filha dela ajudou a cuidar do padraço e tudo. E depois que ele faleceu, a mãe dela falou que não conseguiu mais ter paz dentro dessa casa. Porque é, a menina via o padraço sempre dentro de casa. Diz que sentado à beira da cama, sentado no sofá, nos lugares que ele sentava, diz que ela conseguia ver ele. Ela acordava no meio da noite gritando e chorando, pedindo à mãe dela que ele estava de pé olhando pra ela dormir. E a mãe dela, no começo, a mãe dela não acreditava nela. Achava que era coisa da cabeça dela. Depois a mãe dela passou a acreditar, porque ela começou a entrar em pânico, né? Porque que ele vinha tanto aparecer pra ela. E ela teve que arrumar um jeito de se mudar daqui, porque ela falou que não queria mais ficar nessa casa. Porque a casa é assombrada. E até ela começou a sentir que tinha algo estranho dentro da casa. Por isso ela resolveu mudar também. Porque ela também chamou um padre, né? O padre veio aqui e outras pessoas faziam oração e tudo nesse local. E achou que era melhor ela se mudar daqui, porque não sabia o que estava acontecendo. Porque a menina estava ficando doente. Então ela resolveu mudar. Ela já estava mocinha, menina, e não aguentava mais ficar nessa casa. Ela não queria mais dormir aqui. Então ela se mudou daqui. E aí, todo mundo que conheceu o que aconteceu aqui, toda essa história, né? Começou a ouvir também murmuros aí de pessoas que passavam aqui e viam assombração nessa casa. Então eles falam que essa aqui é a casa assombrada. Então aqui não vem ninguém. Eles não gostam de vir aqui à noite. Aqui tá cheio de mato, já fechou, já caiu as paredes, faz muito tempo, né? E a gente vem em locais que tem relato de assombração. Porque a gente sabe que tem espírito precisando de ajuda, né? E se ele aparecia tanto pra essa menina? Por que ele aparecia tanto? Ele era uma pessoa boa pra ela e aparecia tanto pra ela, né? Se for ele mesmo que está nesse local aqui, a gente vai passar o K2 e der presença, e for ele mesmo, a gente tá aqui para oferecer ajuda. Ele tá precisando de ajuda, com certeza, não é mesmo? Vamos ligar o K2. E se você ainda não é inscrito no canal e quiser fazer parte da nossa família, quiser se inscrever, se inscreva. Ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do Marcelo Sobre Natural também na descrição. Esse canal aqui, ó, é meu canal secundário junto com o meu filho. A gente agradece aí por vocês, né? Que estão chegando agora, que as pessoas já são inscritas. Por se inscrever no canal também do Marcelo. A gente agradece todo o coração. É uma força enorme que vocês dão pra nós, né? Eu vejo também. Às vezes eu entro lá pra dar uma olhada nos comentários, né? Que o Marcelo fica lá respondendo. Gente, comentários lindos, maravilhosos. Eu só tenho a agradecer a vocês. Vocês são anjos de Deus na nossa vida. Enviado de Deus. Gratidão mesmo, né? É gratidão sempre. É o que sempre eu comento com o Téo. Gratidão sempre. E, ó, todos os dias, às 6h45, que é às 18h45, tem vídeo novo no canal. Nem espere ser notificado. Porque tem muita gente deixando nos comentários que não está sendo notificado. Até no Instagram estão deixando mensagem que não está sendo notificado. Então, às 18h45 tem vídeo novo no canal. E às 11h30 da manhã, vídeo no canal do Marcelo, tá bom? E Deus abençoe vocês. Cuidado, amor. Eu estou meio nervosa, porque nós entramos aqui, nós entramos num capim. E vocês sabem do que eu tenho medo, né? A gente não tinha outra opção. Por todo lado que não entrava, tinha capim, né, moço? Então, eu estou bem nervosa, né? Nem sei como que eu falei aí. Vamos passar aí o... É, aqui, ó, a gente já viu que é entrada, tá? Mas eu não vou conseguir entrar aí, porque é tudo... Olha lá, a entrada está lá, do lado de lá. E é capim, não dá pra entrar. É muito capim, não dá. Vamos rodear. Se der presença aqui, a gente aqui mesmo já faz espirito e bosta. Porque está muito feia a casa ali, viu? Cuidado, amor. Olha aqui. Se tiver presença de espirito, toca nosadores. Nós estamos aqui pra ajudar. Se puder se aproximar... Olha, tá vendo? Olha lá, amor. Tem que passar ali, ó, pra gente gudear, porque a entrada da porta é pro lado de lá, ó. Tá vendo aí? Tô vendo. Tem aquela entrada do lado de lá, que não deu pra gente entrar. Mas eu não vou ali, você viu? Não vai não, amor. Olha a altura do capim. Vamos ter que pular esse morinho ali, então. Olha aqui. Se der aqui com o presença, nós vamos fazer, amor. Pode tocar no K2, nós estamos aqui pra ajudar. Tá vendo a parede lá? A entrada aqui. Só que pra gente ir lá, nós temos que passar por ele mesmo assim. Vamos ver se eu consigo pular aqui. Vem cá. Você consegue pular? Ou você quer filmar daí mesmo? Eu passo aqui. Vou filmar aqui. Se tiver precisando de ajuda, toque no K2, nós estamos aqui pra ajudar. Pode confiar. Deu sinal, amor. Deu sinal, deu sinal. Nossa, eu achei que o cãezinho ia ter que passar pro lado de lá. Você viu ali? Do lado de lá, gente, ainda tem mais. Você entra por ali, ó. É, mas ó. Não, eu não vou lá, não. Aqui deu sinal, amor. Não precisa entrar, não. É muito capim. Pelo menos aqui, ó, dá pra nós fazer o Spirit Box aqui, né? Vamos pegar o... Olha aqui como é que tá aqui dentro, olha. Tá vendo? O tempo todo, ó. Não sei se isso que tá com a lanterna aí não dá pra pegar, amor. Pega. Olha só pra você ver. Não para. Tá? Ó. Deixa eu pegar bem na pontinha, bem na pontinha. Tá vendo? Vamos pegar os aparelhos? Vamos pegar os aparelhos? Vamos. E vamos iniciar o Spirit Box, gente. Porque tá ficando noite já. Nesse lugar aqui tá muito esquisito. Vamos pegar os aparelhos. Com toda licença e todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, ele está aqui agora. Já chegou. Já cê veio? Estou aqui para te ajudar. Ah, eu e o Theo. E o nosso anjo de luz. Você é o espírito que vaga nesse local? Qual o seu nome? O seu nome? É o Henrique? É o Henrique? É isso. É isso. É o Henrique. É o Henrique. Ô Henrique, você é o homem que faleceu nessa casa? É você? Henrique, tem relatos de que quando você faleceu, você ficou aparecendo para a sua enteada. O tempo todo, ela falou... O tempo todo, ela falou... Ele começou a aparecer. É. E eu, ele falou. É. E por que você aparecia para ela, Henrique? Fala para nós. Aparecia para quê? Pode falar. Pedir? Pedir perdão? Perdão. Ah, você queria pedir perdão para ela? A gente ficou sabendo que você era, assim, como um pai para ela. Gostava muito dela. E por que você queria pedir perdão para ela? É. Amava? Sim. Você amava ela? É isso? Minha alegria era ela, no final. Ele falou, né? Sim. É só outra parte que eu não entendi Mas se você amava ela Você amava ela como filha Não é Como você amava ela? Como uma mulher? Por isso que você queria pedir perdão pra ela E você não amava a mãe dela? Nós não estamos aqui pra te julgar, tá bom? Nós vamos te ajudar Não Mas quando você se casou Com a mãe dela Você amava ela? Ou se casou por causa da filha? Pode falar pra nós A gente não tá aqui pra te julgar Só pra entender Parece que ele falou assim E você se apaixonou por ela Diz que quando ela casou novamente Ela tinha Você lembra quantos anos tinha menina Quando vocês se casaram? Tinha onze? Tinha onze É isso? E você Quando você Quando você faleceu Quantos anos ela Ela tinha quinze? É Eu nem tinha perguntado direito A Rosa Ele casou com ela A filha dela tinha onze E depois quando ele faleceu Ela tinha quinze Quinze Nossa E você se apaixonou por ela Mas você teve alguma coisa com ela? Na verdade Na verdade ele falou Na verdade o que? Ele não Ele não Não teve nada com ela Mas se apaixonou por ela E por isso ele Você voltou Depois que você faleceu Para pedir perdão É isso? E você quer pedir perdão Agora pra ela? Para Pode pedir Perdoa eu Quer pedir perdão Para mais alguém? Para Deus Para Deus Para Deus Muito importante Pedir perdão a Deus Você lembra o ano? Quando você faleceu? Dois mil? É E um Dois mil e um Que você desencarnou E como você se arrependeu Você pediu perdão Você não vai mais Aparecer nesse local E a gente vai Te ajudar Você consegue ver o anjo Que está aqui com a gente? Nosso anjo de luz? Tá vendo? Tô vendo É ele que vai te encaminhar Tá bom? E a gente vai deixar Para você uma vela E uma água A vela A vela significa luz Para você que está aqui Na escuridão E a água Significa pureza Que mata a sede Você sofre aqui? Eu sofro Eu sinto muito Por tudo O importante é que você Não fez nada com ela E se arrependeu De estar apaixonado por ela E queria pedir perdão E agora você pediu perdão E vai seguir Seu caminho em paz Tá bom? Segue em paz Tá bom? Vamos pegar a água A vela para ele? Vamos Meus amigos Agora a gente vai fazer O encaminhamento Do Henrique A gente ficou Bastante surpresa Com o que ele revelou Para a gente Ele falou que estava Aqui sofrendo Porque ele era Apaixonado Pela enteada dele A filha Da esposa dele Então ele ficou Aqui sofrendo E queria pedir perdão Para ela Por isso que ele Aparecia para ela E por ele vagar Aqui Por ele estar preso E precisando de ajuda Não é mesmo? E a gente vai orar Por ele Para que ele seja Encaminhado Agradecido ao nosso anjo Que está aqui Que vai fazer O encaminhamento dele E a gente vai orar por ele Eu, vocês e o Theo E não esquecendo Que eu amo vocês Fiquem com Deus E vamos orar Pai nosso No céu Santo é o teu mundo Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Na terra Como é Henrique Tem presença de espírito Aqui? Agradecido ao nosso anjo Que Deus os abençoe Que Deus abençoe vocês Agradecido ao nosso anjo 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 Obrigado.